Nós estamos aqui, pessoal, pessoal, pera aí, para todo mundo entender, calma, deixa a gente explicar aqui o que é que está acontecendo aqui. O diretor de pesquisa, que é Flávio, aqui na Secretaria de Educação, pediu para o, para quem é esse aí? Quem é esse aí, Flávio? É o risco? Quem é ele? Quem é ele? Uma jama, o risco, para a conversa. Calma, 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 calma. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Calma, é assim, calma. Você está ligando com o papel aqui? Aqui não está de novo, calma. Calma, calma. Calma, 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 São medalhas, são flores! São medalhas! São medalhas! Furete!